O esporte está sob nova direção. Oswaldo de Oliveira mal chegou ao Recife e já começou a tentar colocar as coisas no eixo. Nós estamos muito em cima da final do Campeonato Pernambucano e do início do Campeonato Brasileiro, então algumas medidas precisam ser tomadas. E é lógico que à medida que eu for avançando aqui, a cada dia eu vou estar mais consciente, mais próprio para tomar qualquer atitude de mudança. Então vamos definitivamente para o treino. Está lá o cara ajustando, posicionando, o estilo Oswaldo de comandar. Eu vou seguir fazendo isso, ouvindo muito e observando muito nos treinamentos, revendo jogos, verificando o currículo dos jogadores que já tiveram passagens em outros clubes, né? Porque nós vamos fazer uma viagem que começa agora no dia 15 e só acaba em dezembro. Depois de amanhã, ele já tem o primeiro teste de fogo à frente do Leão. Vai encarar o Santa Cruz, atual campeão estadual e agora campeão da Copa do Nordeste. Mas pegar time em decisão não é novidade para esse senhor de muita experiência no futebol. Cheguei no São Paulo em 2002 e São Paulo ia disputar semifinal e final do Paulistão. E nós vencemos e fomos campeões. Teve uma situação bem semelhante. Se é assim, a torcida rubro-negra está contando com isso. Até porque ninguém quer outro treinador indo embora. E eu quero ficar muito tempo em Recife.